Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Foi lançado o desafio pra mulher ficar de 4 Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Caralho! DJ Henrique de Ferraz Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Joga buceta pra cima e pra baixo Joga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Com baseado de 20 na mão, ela joga buceta pra cima e pra baixo Caralho! Vai piranha! Vai, vai, vai piranha! E não vinha safada, hoje o pão de te engravida E não vinha safada, hoje o pão de te engravida Mandar onda pra tirela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pico, uma sentida pico, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica Joga a buceta por cima de mim Filha da puta com pão de atravessa Perereca, toma pica, toma pica Perereca Perereca, toma pica Perereca Perereca, toma pica Perereca Perereca, toma pica Toma pica, perereca Foi lançado o desafio Para a mulher ficar de quarto Com baseado de 20 na mão Ela joga a buceta pra cima e pra baixo DJ Henrique de Ferraz Com baseado de 20 na mão Ela joga a buceta pra cima e pra baixo Joga a buceta pra cima e pra baixo Joga a buceta pra cima e pra baixo Caralho, vai piranha, vai, vai, vai piranha E não vinha safada, hoje um ponte de engravida E não vinha safada, hoje um ponte de engravida Quando a onda pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Joga a buceta por cima de mim, filha da puta com pão de atravessa Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca